Ladies and gentlemen, todos bem? Somos nós aqui de novo no BoltCast, é sempre um prazer enorme receber vocês aqui e com muito carinho e muita satisfação por receber um rapaz, um jovem rapaz Chocolate, ou Moisés, Chocolate, uma das pessoas mais íntegras do nosso mercado um dos caras mais bacanas, uma das pessoas que mais me ajudou quando eu comecei então de coração é um prazer enorme, a gente até bateu um papo mais cedo hoje a gente vai falar da sua apresentação, que você é um cara tão querido que até o Brandão fez questão de participar hoje o Chocolate a gente vai também, tá tudo em casa é lógico, não pode rebaixar pra Nescau, nem subir pra Toblerone, mas a gente resolve então é um prazer enorme te receber o Chocolate hoje, ele é responsável pela maior empresa, o proprietário pela maior empresa de vizinaria de toda a nossa região é um cara que tem uma experiência enorme, a gente vai ter muitas oportunidades de ouvir hoje mas é um cara extremamente respeitado, um cara muito forte no mercado e principalmente, ele sempre funcionou pra grande parte de pessoas do mercado como o anjo da guarda aquele cliente que pega uma pedra, que bate, que precisa de uma urgência é um cara que nunca teve tempo, é no domingo, é no sábado, é de madrugada então assim, é um cara que tem o carinho de todo mundo até por diversos fatores, mas a gente vai conversar sobre hoje irmão, prazer te receber aqui hoje Michel, o prazer é todo meu, eu tô ansioso por estar com você aqui você sabe, as nossas conversas, bem antes de você estar nesse projeto maravilhoso, parabéns não sei se você é o pioneiro, mas pra mim é estamos tentando pra mim é, e é muito bom esse cara aqui é sensacional, sem palavras, muito bom estar aqui realmente gostosa, a gente bater esse papo aqui, trocar experiência e é isso, esse apelido gostoso, carinhoso de chocolate veio do meu pai, meu pai é um cara muito influente em Andra também na época do Orcas, do Navio e tal então, veio esse apelido, não sei porquê eu acho que eu tô com o olho de olho azul lógico aí também me achando e aí veio assim, esse apelido caiu, desde a infância nunca me incomodou a gente tá aí trabalhando no mercado o que incomoda, realmente, é outras coisas que a gente vai conversar não vamos chegar lá, não vamos entender não vamos entender, faz parte do processo aí é isso, um abraço a todos, estamos aqui pra melhorar pra aprender e pra somar, ok? quer fazer uma pergunta pro nosso ilustrício convidado? não, vamos deixar as coisas comigo é lógico só dizer pro pessoal, quem tá aqui no nosso canal pra já se inscrever no nosso canal, muito importante pra você ficar internado em tudo que rola no mercado na Alca vai ser muito importante e o nosso podcast tá aí pra isso a gente vai trazer conteúdo muito importante e hoje vai ser muito legal porque o tema que a gente vai abordar é de interesse de todos, né? ele trabalha com hélice, com eixo então isso vai ser muito legal e já deixa o like aí pra oferecer esse trabalho, né? e passar com o Brandão a palavra também, né? tá com o cabelo botado o Brandão hoje, ó tá aqui com o meu amigo do Chocolat, posso comentar com vocês esse projeto hoje aqui, esse bate-papo, né? o amigo do Chocolat foi uma boa experiência pra gente porque tem muito pra lá na escola eu sou bem novo, hein, cara? você já é da família, pô você já é da família chocolate, brincadeiras à parte, vamos nós assim, a gente sabe de toda a sua qualidade de trabalho mas o que eu queria iniciar hoje bem nos pormenores eu queria que você contasse pra gente qual foi o seu primeiro contato com o segmento que você atuou hoje? qual foi o primeiro turno que você comprou? qual foi a primeira hélice que você desempenou? conta pra gente, como é que começou essa história? que bom eu tava, exatamente, eu tava conversando isso no sábado com meus irmãos já é um aniversário aí, cara uma companhia muito querida, né? e aí, nos reunimos ali eu tava comentando com eles sobre em relação a tudo isso também pra ver essa minha trajetória na área naval né? e o que aconteceu? eu eu tinha praticamente recém saído do primário, né? naquela época a gente conta a primeira acerta se mudar a teta hoje tem um negócio diferente aí, né? que eu também não consigo entender ainda isso aí pra mim, bola tudo mas tudo bem então, o que aconteceu? eu recém saí do primário e encontrei com um amigo que tava fazendo fotografia legal e aí, ali ele eu olhei aquele cara fazendo a teta bota e falei poxa, eu quero aprender isso aí e aí, eu comecei a aprender um pouco de fotografia com que idade? ah, eu tinha uns 19, 18 18 anos 18 anos, praticamente legal aí, eu poxa, eu quero aprender isso aí aí, ele ele falou uma palavra que hoje a gente a gente fala bom, né? você é bom parece que eu conheci muito deixa o Evo, né? ó, você é bom e aquilo eu falei pô, sou bom sou bom então, vamos lá tô bom, então, tô bom aí, tinha tal chamada escolinha da Verona eu lembro, lógico eu fui pra fila eu já sou bom então, vou seguir outro segmento vou aqui aí, fui pra fila engraçado porque ele falou você é bom você pode ser torneiro mecânico o que é você? torneiro? torneira? vai lá na Verona escolhendo o seu Léo na escolinha e tenta estar na escolinha levando com você é bom tá legal tô bom aí, fiquei na fila gente de 7 da manhã até umas quase 6, 7 da manhã Jesus amado não consegui nada aí, nisso é nesse mesmo nessa mesma época tava saindo da Verona três amigos meus hoje são meus amigos foram meus patrões lá no início me permite citar o nome deles o Reinaldo o Heraldo e o Rocha Rocha é um cara incrível os caras são meus pais profissionalmente eles são muito legados são meus pais respeito muito gratidão por eles enorme então passou-se um tempo eu já tinha andado baixo de marinha também e eu cheguei até a empresa deles e comecei a trabalhar ali devagarzinho fiquei ali 10 anos que bacana a empresa que é no Balneário no Balneário no Balneário no Balneário no Estádio na Rocha Leone que legal ele é um pessoal muito sério muito sério eu herdei isso deles a seriedade a escola eu vim eu vim agora dirigindo o Balneário eu vim pensando no que eu falar deles não tem como você você o espírito do prato fica o meu desculpe lógico lógico faz a sua história é lógico eu vim pensando no que eu falar deles entre tantas tem duas que eu quero citar o primeiro é nunca atrasar o salário nos dias de hoje nunca atrasar o salário e quando o salário partia no final de semana domingo ou no feriado ele pagava antes isso é o RDD que legal o salário está em dia tudo certinho e outra coisa é jeitinho brasileiro não está ruim então dá uma pinturazinha faz um negócio dá uma tapinha faz outro agora compra outra peça compra outro material faz direito eu quero novo eu quero interado que legal excelência no trabalho eu tenho eu tenho alguns alguns empregados virados com isso mas mas dá pra arrumar não vai pra arrumar depois agora eu não quero que arrume agora eu quero que tudo quer entendeu ela pode servir pra uma outra ocasião não pra essa então isso eu herdei deles também é muito bom e aí fomos pra frente eu saí de lá em 99 pra 2000 2000 isso montei uma pequena lojinha ele me deu um presente vou te dar um presente me deu um torno que legal você vê né você falou uma coisa eu lembrei só pra te seguir vamos seguir na mesma lista que uma coisa é verdade hoje estamos na Treton o Rodrigo está na Treton vai fazer dois anos um prazer enorme de trabalhar com os caras sem demagogia fizemos a contratação de peso pro Brandão que foi conosco esse ano mas eu sou muito grato ao Intermarino os 15 anos que eu fiquei lá foi quem me acolheu foi onde eu comecei o Fernando Gilberto tinha muito carinho comigo depois ele veio a falecer a Roberta sempre teve muito carinho comigo Luiz Antônio então assim é muito importante você está certíssimo são as origens é quem nos moldou de repente alguém pode estar do outro lado e falar o cara vai falar dele ou vai falar do concorrente não tem concorrente aqui é isso aí exatamente isso exatamente isso exatamente isso então meus padres tem que aprender com ele até quando eu chego lá e peço o incêndio e aquela história a gratidão é algo que você traz com você e ela reflete na sua vida quanto mais grato você é mais as coisas acontecem na sua vida às vezes você viu aquela história do copo meio cheio e do copo meio vazio vamos ser grato por ter o copo às vezes a gente fala vou olhar o copo meio cheio que é importante olhar o meio cheio ao invés de olhar o meio vazio mas a gente esquece de ter que estar feliz só de ter o copo você vai começar e até um torno você ganhou exatamente agora você viu quanto você também não era importante quanto você não fez por merecer que são pessoas sérias para ele chegar a te dar um presente desse é porque você mereceu muito é a gente e aí eu eu peguei essa máquina e vi essa máquina foi a matriz foi a mãe dela ela foi ela foi ela foi e aí tem ela até hoje tem ela até hoje olha que legal aquela relíquia olha que legal essa aí filho aquela relíquia é verdade e aí a gente foi sim foi esse segmento e o engraçado que quando eu comecei lá é comeram um piso fora da Verona eles me ensinaram tudo eu sei hoje né cada um na sua área né e eu consegui colher dos três não errou foi isso aqui tá e aí tinha um tal de Telecurso Segundo Grau você lembra puta eu lembro estamos ficando velhos se menino não lembra disso não se menino não lembra não esquece é Telecurso Segundo Grau editor coloca aí editor para o pessoal ver manda uma foto para o editor que maneiro guardei aquilo tudo e aí nesse tempo eu tenho que fazer com o segundo grau de mecânica descobri a roda é verdade e aí nesse tempo eu conheci um grande cara chamado Outerol e ele me deu um livro que chama a gente brinca que é A Bíblia do Mecânico que é um livro super que se chama de Bíblia né eu gosto dessa grossura que tem matemática ali até que você chega até a alma e é interessante que quem mais odeia matemática é que cai na matemática é verdade o cara é de humanos mas ele cai na matemática amigo não tem jeito aí eu tive que conciliar tudo e tal até porque eu já tinha na trajetória e começamos a carreira sozinho então eu não podia começar primeiro sem um alicerce e sem conhecimento ninguém vai acima tem conhecimento tem conhecimento que tu tá fazendo e eu comecei a estudar aquilo ali vai nos livros vamos nos livros vamos lendo vamos fazendo e era uma época Michel você de Angra né você sabe disso é uma época que Angra era muito precária em faculdade sim o Rodrigo viajou durante anos pra fazer faculdade ele e minha esposa seus filhos viajaram ninguém conseguia fazer faculdade em Angra hoje tem um monte mas naquela época ou você pegava os livros ali destruía eles ou não vai e aí foi o conhecimento que a gente foi aprendendo aquela maquinazinha ali veio outra hoje a gente tem uma estrutura muito legal no mercado igual com 60 metros quadrados máquinas modernas pessoal treinado treinado com mim na minha fábrica é um monte de treinar a galera um monte de que tá acontecendo entendeu nós vamos pedir pro editor colocar as imagens da fábrica que eu acho muito legal e te digo sem medo de errar a gente vai chegar na parte técnica e tal mas eu digo pra você sem medo de errar de todos os estaleiros que eu participei tem o que me tem a Marinha sempre que tá no Couton outros estaleiros que eu visitei cara a sua usinagem não deixa a desejar em estaleiro nenhum a estrutura e o trabalho que você faz hoje a força física que você tem não deixa não deixar nada na usinagem da própria tritona da enfermaria tá no mesmo nível mesmo isso é muito legal e aqui em casa as pessoas nem sabem e aqui do lado é verdade eu sempre tive essa visão de primeiro trabalhar dentro daquilo que eu sei fazer não me aventurar em outras coisas não gosto aprendi isso aprendi isso com a vida então eu sempre sigo isso já que eu sou bom nisso aqui eu quero ser perito eu quero ser perfeito no que eu estou fazendo então você vai hoje na minha usinagem vamos botar o nome de oficina eu sou um pouco a ver se você gosta de oficina verdade você vai na usinagem hoje você chega lá você encontra um chão limpo um escritório bem formado tudo montadinho tudo bonitinho não precisa ter porque eu não levo esse nome de oficina e as pessoas começam com uma oficina gente não pode trabalhar dessa forma mais não tem não tem então trabalha bonitinho tem pessoa que vai estar que está limpando tem pessoa que vai estar fazendo um teste numa estrutura até porque quando o cliente ele quer ver um ambiente agradável a Seattle um ambiente bacana essa foi a minha exatamente organização esse sempre foi o meu o meu conceito então eu chego a um lugar eu quero ter pelo menos você vem recebido está tudo bem encaixadinho está certo até porque é a impressão que fica né quando o cliente vai te visitar agora então a história é verdade não e bacana isso que você vê você fez formerecer ao longo da sua trajetória e não não de forma alguma isso desmerece quem te deu essa primeira cartada muito pelo contrário para quem apostou e diz muito da reputação que você tem hoje mas nós vamos chegar nessa parte também muito daquilo que você construiu ao longo dos seus anos eu queria te fazer uma pergunta qual foi o maior terreno esse barco no teu trabalho fala pra gente qual foi o serviço mais difícil de fazer conta pra mim aquele ex que não queria sair quase trouxe um padre pra orar Michel assim o meu serviço é um serviço pesado exige técnica força que é sinal que você está correndo todo dia de manhã o garoto está no foco amigo todo dia de manhã é fazer um exercício então exige técnica força conhecimento e é um serviço perigoso verdade porque você está mexendo numa área onde se der problema é complicado sim não é um não desfazendo dos outros profissionais por favor mas tem coisas que dá pra você arranhou aqui deixa pra depois eu vou lá e faço não no meu segmento que eu faço que é linha de eixo entendeu na área naval tem que estar perfeito eu não posso errar ali se eu errar vai ter problema vai ter que subir o barco de novo é todo um transtorno todo um transtorno aliás o meu serviço eu chego primeiro e estou a última a sair o último a sair porque o barco subiu eu tenho que estar lá e quando eu descer eu tenho que estar também só Jesus só Jesus agora voltando ao que você falou qual foi o maior perrengue que eu passei muitos 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 queremos histórias engraçadas o Alonso teve aqui eu te vendo eu não arrimo muito vou virar até uma charge a história do mendigo que subiu em cima do caminhão com o caminhão andando essa história você vai ouvir depois ele parou no farol aquelas histórias eu quero ver esses perrengues que você passou por exemplo teve uma época que eu tirava a hélice embaixo d'água é a gente tem que mergulhar para tirar a hélice embaixo d'água porque a subida é verdade e as subidas de barco elas não são baratas então obviamente a gente tem que chugar um pouquinho a gente fala não vou lá mergulhar vou tirar aí teve uma época dessa que a gente estava tirando uma hélice e de repente a hélice saiu e um cidadão falou assim rapaz eu não tinha percebido que a hélice embaixo d'água estava mais leve aí o aé eu falei então tá eu vou subir o aé e se você pega ele vai ficar mais leve aí pegou aé e aqui é pesado agora joga dentro d'água eu vou marrer aí não se jogar dentro d'água é mais leve joga dentro d'água ele jogou dentro d'água agora vai buscar você tá maré igual igual o ajudante que começa a trabalhar na loja vai pegar pra mim grafite líquido por favor te manda o cara buscar vai lá juvenil tem muita historinha dessa fica ligado se mandar você fazer uma parada que não deve não consigo nada tinha uma roupa ele agora puxa depois de uns 3 dias puxando a hélice mas o o o terreno assim de como eu falei você de tirar um eixo ou de tirar uma e é é é quando o proprietário deixa a embarcação durante muito tempo na água eu estimulo assim de um barco ficar na água todo exagerando dois anos um ano um ano e meio quando o proprietário sobe anualmente ele tá de parabéns tá de parabéns tá cuidando do patrimônio dele ele tá evitando outras coisas mas a gente consegue jogar até um ano um ano e meio dois anos dependendo aí depois desse depois desse tempo tudo que você vai fazer no barco tá pior eu já peguei barco por 10 anos sem fazer manutenção meu Deus do céu 10 anos sem manutenção aí aí o cara não quer que você bata não quer que bota fogo né bota um carrozinho pra atirar gente como é que eu vou trabalhar não tem barro entendeu então esse os perrengues às vezes não é tanto você pegar o perreiro mas essas são essas consequências na gente agora perrengues perrengue eu não passei depois de 20 24 anos de profissão agora recente no ano passado nós pegamos uma hélice uma 7,6 pra fazer uma 7,6 muito grande e eu tava no meu escritório em cima eu tava vendo os meninos trabalhando isso é véspera de Natal aquele período que é pauleira perrengue mesmo e eu vi os meninos trabalhando pegar o barco pegar o barco pegar o barco mesmo trabalhando encontrar a hélice pra dar um de empeno e eu fui lá pra somar falei não vou lá tô vendo os meninos lá são 4,6 até 8 horas da noite vou lá dar uma ajudada pros meninos quando eu cheguei perto infelizmente a hélice escapou e pegou no meu dedo gente eu trabalhei 24 anos sem sofrer um acidente acidentezinho sim mas eu nunca sofrer um acidente tão terrível porque foi naquele dia quebrei o dedo em 4 lugares nossa um dedo em 4 lugares aí eu podia ter perdido o dedo aí verpa de Natal eu não deixei os meninos ver a gente foi um dia e tal no dia seguinte não tinha no hospital eu pude fazer esse trâmite rápido demorei assim que 2 dias depois o dia do nosso corpo humano é fantástico ele toxicou ele vai toxicando rápido muito rápido só que toxicou errado só que toxicou errado teve que quebrar de novo pra poder fazer aí teve que fazer toda uma biologia toda uma história então esse terrenque que eu passei agora depois de tantos anos de profissão caramba isso me serviu como uma lição enorme foi uma lição enorme pra minha vida a gente nunca tá livre de acontecer alguma coisa sempre tem que ter atento o jogo só termina quando vir daqui no final acho que 48 50 dá pra tomar um gol e é doído escuta aí flamenguista é doído eu li uma matéria há uns anos atrás mesmo que o maior índice de acidente de carro era eu não lembro chegando perto da casa era perto de casa eu não lembro qual era o percentual mas tem um percentual e o cara relaxa era o maior índice de acidente exato já tá cheguei fiquei 5 horas de viagem estou a 20 minutos de casa estou tranquilo eu li uma reportagem tem um tempo eu não lembro qual era o período você tem razão sim você tem razão e é verdade às vezes a gente fica distraído e a coisa não acontece eu li essa matéria que dizia eu não lembro exatamente os números mas eu e é cara não tem jeito é o que você falou às vezes você abaixa a guarda o jogo só termina quando o juiz apita acho que essa é acho que essa é a verdade o chocolate então vamos falar um pouquinho da sua empresa de fato a gente começou a falar de algumas histórias mas acho que é interessante até o nosso público conhecer um pouco mais da matéria urinária quais são os serviços que você consegue prestar hoje para que tipo de barco fala um pouquinho desse lado da sua empresa correto a minha profissão eu sou formado em tornearia sênior eu formei no sênior fabricante de peça vendedor de peça e aí eu tenho um segmento meu segmento é a área naval e eu segui para isso a tornearia ela tem vários segmentos tem gente que só faz parafuso só faz um tipo de serviço e eu fui para essa área naval no começo eu só eu só fabricaria só pegava o serviço e não fabricava as peças arrumava estava aquele jeito ali e tal no barco para fazer hoje com a fábrica eu tenho esse esse leque de peças para fazer eu fabrico as buchas eu fabrico as hélicos eu fabrico sendo mecânico que é o propulsor do barco que vai fazer o barco navegar andar e tal então hoje o meu segmento é a tal da linha de eixo que pouca gente fala mas desconhece linha de eixo e tal a linha de eixo ela constitui o que? da hélice do barco até a reversão que é o acoplamento do motor correto? e ali você tem hélice pé de galinha que é o mancal com embuchamento alguns barcos dependendo do tamanho ele tem o chamado pé de piso que é menorzinho que é o outro mancal e ali tem o selo mecânico esse aí é importantíssimo tem que tomar cuidado e aí vem o flange ou a flange como deseja e a copa no reversor essa é a linha de eixo só pegando uma carona nós conhecemos da área ou só para dar um desenho para quem está assistindo e não conhece para que você entenda toda embarcação tem diversas formas de propulsão para impulsionar o barco o chocolate ele é especializado em um tipo ele faz todas mas é especializado em um tipo então você imagina a hélice é um tubo de ferro que sai do motor e ele passa em todas essas pontas que o chocolate falou e no final desse tubo de ferro que é de nós ele tem uma hélice então a gente chama essa de propulsão de pé de galinha de linha de eixo então para você entender porque você quer assim normalmente uns barcos maiores os barcos vão ficar direto na água para quem é leigo poder entender que é um tubo de ferro que sai do motor com a hélice na ponta esse nome esse nome pé de galinha é porque ele parece um pé de galinha é, parece mesmo horrível mas parece um pé de galinha e um pézinho de pinto eu demorei a aprender vou te contar vou te contar uma história rápida para você continuar eu comecei a trabalhar o Bruno não lembra não fala das quatro coca-cola que eu tomava por dia a gente conversa sobre isso eu comecei a trabalhar eu trabalhei com o Rafael o Rafael Correia o Salmoso o Rafael o cara que me descobriu e um dia eu estou aqui no escritório olha que filha da mãe eu estou aqui lembro do estagiário olha vai no barco X eu nem lembro acho que foi na Carla vai na Carla a Embarcação Carla e olha como é que está o pé de pinto desconfio logo um mês trabalhando que pô é pé de pinto vai meu filho vai vir que pô é de pé de pinto aí eu fui no marieiro na época era o Tiago que era pastora o Tiago era o marieiro naquela época eu falei Tiago e o patrão podia vir aqui que você fez um orçamento para ver o pé de pinto aí o Tiago falou qual dos pintos entendeu aí eu voltei Rafael qual dos pintos mas eu fui umas quatro que sacanagem eu fui umas quatro segue o pé de galinha sacanagem estagiário aí segue essa linha toda a gente chama de linha de eixo só que sempre tem via de regra tem um cliente ele pode falar assim não, mas eu não quero fazer isso tudo eu quero fazer só a L mas o nome se diz linha de eixo uma coisa puxa a outra entendeu mas o que que é fazer só o L só o... então exatamente você faz só o L eu não vou te dar garantia nenhuma que vai ficar sendo correto mas o que que é fazer o L ah, fazer o L retirar o L levar pra empresa levar pra fábrica fazer o balanceamento a triangulação dele entendeu fazer todo o trâmite dele pra ele rodar certinho entendeu pra ficar tudo bonitinho voltando aquela mesma linha é mais ou menos como se você tivesse se você tirasse a roda do seu carro levasse a roda pra balancear mas não mexesse no eixo do teu carro na suspensão você precisa fazer tudo eu gosto de dar essa ideia pro cliente também se eu tenho um carro né e vai fazer o balanceamento do carro você não pode fazer uma roda só não as quatro tem que alinhar tudo balancear tudo o barco é a mesma coisa o barco é a mesma coisa eu ia até chegar nesse ponto também e tem outro cliente que só quer fazer o hélice e o outro só quer fazer um lado só bater bombona e borecha entendeu eu sempre apostei em fazer os dois lados e nesse gancho sempre o cliente pede pra fazer o balance e também o alinhar o hélice e você também o eixo junto o eixo junto é uma maneira de você fazer um outro e fazer o outro não 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 é legal não é legal tem um fundo de cena de uma situação dessa que até foi ele que me salvou eu não sei nem se o chocolate vai lembrar disso uns anos atrás naquela época a gente não tava nem comprando ainda eu vendi uma 58 há muitos anos atrás e ela tinha uma vibração aí na época eu tinha conhecido o chocolate há pouco tempo foi o chocolate que descobriu aonde era a vibração e o cara quase desistiu da compra naquela época isso tem muitos anos isso naquela época o cara só comprou porque ele descobriu que era no pé de pinto logo na entrada no pé de pinto que tava com a vibração tinha que tirar alinhar tudo e o cara antigo proprietário não tinha feito naquela época pegamos o marco aquela vez lembra? e aí foi o chocolate que descobriu onde tava só consegue assim com a experiência exato e eu ia perder aquela venda não, não era da venda naquela época da empresa hoje mesmo acontecia um episódio numa embarcação e o pessoal me ligou olha lá meu patrão tá reclamando que o barco tá lidando demais e a gente precisa resolver isso aqui eu fudar e quando eu tô andando no barco dele eu olho, olho, olho e tal e ele aí e aí? como é que tá? eu falei quando você chega no dentista eu tô com o barco ele é verdade falou de vibrar da hora pra outra falei não vou de vibrar da hora pra outra vamos andando aí ele começou a andar e eu senti a vibração só que eu cheguei parei e falei o seguinte para o barco vamos liga o barco de novo mas não engrena só só dar uma só avantezinha só uma avantezinha só pra ele parado né engrenado e você vai aí ele fez dinheiro o barco balançou o segundo agora bota os dois o barco tremeu todo balançou todo aí ele poxa mas o barco tá parado eu falei eu já descobri qual o seu problema e qual o problema eu falei o seu problema é a saída da descarga tá muito pra baixo tá fazendo um pouco ele só no barco o barco tá parado e ele vem branco entendeu aí o que que ele fez cara poxa muito obrigado mas pode ter uma fica super feliz o que que é isso é você agir da maior lhesura possível aí entra naquilo que a gente conversou no início o Rodrigo a gente tem escolhido a dedo de coração mesmo as pessoas que a gente quer convidar pra vir aqui tem algumas pessoas que confirmaram que depois a gente vai botar a agenda e tal que ainda vão vir tiveram pessoas que já vieram mas é é tão difícil o nosso mercado é um mercado tão tão restrito é um mercado tão pequeno de você se manter honrado e digno nesse mercado é muito difícil e a gente tem tentado de verdade trazer aqui as pessoas que tem a mesma vibração que a gente que tão no mesmo ali então assim assim como eu falei no último programa sobre o Alonso que é verdade que é um cara é a mesma coisa você cara ninguém é a mesma coisa você que jamais sobreviveria 25 anos no mercado se não fosse um cara correto ético, profissional então assim isso fica a gente brinca vamos falar muito sério nós vamos pra pro Bolto Show de São Paulo eu, Rodrigo e Juliano somos a empresa Outra Bolts eu tive o prazer de convidar a empresa do Brandão a ir conosco assim a gente sabe que no ramo de vendedores é muito difícil eu tenho o prazer de ter o cara comigo e levar o cara pro salão pela integridade então essas coisas você não precisa exato não precisa nem falar da tua integridade o mercado fala por você são essas atitudes você podia inventar mil coisas falar com o eixo aí ia lá arrumava descarga e cobrava do cara mas só que o cara que faz isso tem vida curta não é à toa que você tem quase 30 anos de mercado é isso que fica nesses anos de mercado a gente vê muita gente tombando exato o cara começa depois o cara morre e assim eu costumo brincar e é verdade o cara que tem um milhão de reais pra dar no barco ele é um milhão de reais mais esperto que eu que eu tenho nenhum real pra dar no barco e esse cara normalmente ele já te pergunta ele já sabe a resposta ele só quer saber se você vai ser verdadeiro ou não se você sabe ou não uma das coisas que eu aprendi principalmente com o Luiz Antônio Batagini com o Jô já se me ensinou muito também era isso não sei seu chocolate eu não sei mas eu vou procurar saber então isso e hoje essa galera que está chegando hoje vamos falar a verdade essa geração nova que a gente tem recebido no mercado uma geração muito ruim uma geração que veio cheio de vícios e essa galera não teve essa honradez que o Jô indicou pro outro não foi o nosso trabalho de marketing foi um de contra o outro o cara fica feliz e o cara te recebe ainda mais no mercado como esse que é de muita confiança você realmente trabalha com base na confiança então acontece que você adquire um cliente na hora que um amigo dele por exemplo vai pedir alguma coisa uma indicação e ele diz ó essa colagem eu comprei e aí acontece o seguinte aí a gente tem que a gente tem o parâmetro de honrar aquele que nos indicou porque por que a pessoa fala ela não indica ninguém porque ela foi desonrada é isso aí entendeu ela indicou uma pessoa que a pessoa não cumpriu e aí refletiu nela o cliente ligou e falou poxa você me indicou por um ano poxa olha o que aconteceu olha só respinga junto em você exatamente então quando você me indica eu não quero só fazer pelo cliente mas eu quero fazer por você também é isso aí entendeu a relação de confiança tudo é verdade é uma licença você vai criando uma base que é algo que vai com você é verdade tem muito tem muito dessa execução tem muito desse trabalho tem muito daquilo que você constrói leva com você e dos parceiros que vão contigo eu aprendi uma coisa com o Rafael assim de verdade eu tenho um carinho muito grande pelo Rafael Corrê que hoje ele está na chefe um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele um cara que me ensinou muito eu trabalhei com ele foi ele que me descobri eu trabalhei com ele muitos anos com a Roberta com a Aline e tal e o que eu mais aprendi com o Rafael é honrar o meu parceiro e você vai entender eu trabalho contigo há mais de 10 anos eu nunca te pedi um real de comissão mas é o seguinte eu nunca pedi comissão para uma prática que o Rodrigo sempre teve só que eu quero que você me dê prioridade e se o cara ligar para você e falar em meu nome eu quero que você dê desconto eu não quero o teu dinheiro eu quero que você mostre para o meu cliente que eu sou especial para você todos os documentos hoje quem faz para mim é o Brandão a gente trabalhou muitos anos com o Cléber um cara que eu tenho um maior carinho com o Brandão que está muito próximo é uma questão de honra deles não tem jeito nunca pedi um centavo de nada mas se o dele ligar para o Brandão pedindo fazer documento eu quero que o meu me dê desconto para ele porque eu fico bem com o meu cliente se eu peço o cara para fazer com chocolate eu não quero um real de chocolate mas eu quero que o chocolate faça mais barato para o Nathan o Nathan sabe que ele pode contar comigo isso é igual o cara da descarga você não levou um centavo dele da descarga hoje você não cobrou visita você não cobrou lá o técnico nada mas quando ele subir o barco é com você que ele vai fazer isso não tem preço é isso que eu quero deixar para o cliente entendeu é a confiança em primeiro lugar saber que esse cara não vai não vai errar tudo mesmo entendeu não vai errar eu sei que você vai fazer mas de desobestiguar isso aqui eu vou ter só verdade mas é uma história você não escreveu sua história alguma tem toda uma trajetória o que a gente estava falando aqui eu vou até endossar o que o Michel falou ninguém ninguém fica no mercado de pé há tanto tempo porque caiu de paraqueles jamais não fica é vida curtíssima é um mercado difícil entendeu então eu aprendi isso o cara está ali 30 anos fazendo a mesma coisa até de pericola pelo menos no parafundo então vai apertar bem pelo menos quando teve a oportunidade de eu crescer eu tenho duas trajetórias diferentes no mercado novo eu tenho essa primeira trajetória de venda quando tomava quatro garrafas de coca de ornipo por dia no brandal o momento em que a Intermarine precisou de um galpão de reforma em Angra em que eu vim fazer que na época o Luiz Antônio foi junto com o Zé Basalha e eu fui fazer a gestão desse galpão e aí nesse processo eu vi a minha necessidade de crescer se não me engano acho que a minha filha mais velha tinha dois, três anos e eu tive a necessidade de crescer e sabia que não podia crescer sozinho e eu não tinha ninguém no mercado em que eu pudesse confiar de verdade eu fui buscar o meu irmão meu melhor amigo não sabia nada de náutica não sabia o que era poupa e proa mas vem comigo hoje brincadeiras à parte hoje o Rodrigo entende mais de náutica do que eu tá comigo há mais de dez anos não conhece entende mas não sabia nada mas eu fui buscar alguém fora por caráter e não pelo conhecimento técnico que é o que a gente acaba acontecendo tem muita coisa que a gente faz hoje a gente faz por caráter brincadeiras à parte eu tenho o maior prazer de trabalhar com o meu filho trabalhar com o Dan ele tem um trabalho de excelência mas tem um caráter ímpar tanto ele quanto o Henrique mas é um cara que sempre tem que não ocorre comigo essas coisas você traz contigo que vão te acompanhar eternamente sempre por nossa operação nossa eu ouvi você falando logo no começo sobre integridade não quero fugir do nosso não sem problema falando de integridade eu aprendi uma coisa muito legal sobre integridade integridade é aquilo que você que você exerce de verdade quando ninguém tá te vendo isso é integridade porque você fazer algo que todo mundo tá vendo é muito fácil é verdade como a gente falou do holoporto é verdade ninguém vê o que ninguém vê o que tá contado ninguém vê o bastidor ninguém vê o bastidor é ninguém vê mas a integridade é isso é eu sair daqui e tratar você de bom modo respeitar você de bom modo e manter aquele projeto com você isso tem integridade agora se eu sair daqui e falar tem nada isso aí dá fora de integridade é verdade é o meu pai falava uma coisa eu dou razão aí e eu cresci aprendendo isso é bem nessa linha mesmo não faça nada que você teria ver isso na época era garoto não faça nada que você teria vergonha de contar para os seus pais então eu cresci muito assim ele falou muito dinheiro então ele sempre falou muito isso olha você teria vergonha de me contar teria vergonha de contar para sua mãe então não faça e é verdade essa é porque a vida bate tanto na gente a gente vai são surras que levanta aí a gente volta com o nosso é que quando eu pego esse serviço de linha de eixo eu tenho que ser íntegro exato o cara confia cegamente o cara sabe que é um cara sério e uma coisa que me ajudou hoje que nos ajuda a ser íntegro é isso aqui mesmo que isso aqui tenha uma falha isso aqui pode enganar muita gente a integridade aqui é nota zero mas me ajuda porque quando eu ponho um eixo na máquina eu posso filmar para o meu cliente falar olha aqui só que eu eixo vai ter que fazer isso vai ter que fazer aquilo e os barcos também eu gosto de mandar foto filmar o cliente o cliente sabe que ele também isso é integridade você não está escondendo nada do cliente você não está pegando o material todo do barco dele e dando um jeitinho brasileiro isso aí está fora não é só isso acho que é interessante também a gente até falar que um serviço mal feito na sua área pode jogar um barco meu Deus você falou aí com relação a questão do seu mecânico que é até interessante dizer para o nosso público quem é o que é quem é esse camarada a gente está falando só para quem tem de barco é verdade fica aquele papo de culpado então como o nosso público não é totalmente de conhecedores de barco é interessante a gente entender quem é esse camarada esse tal de do mecânico então a palavra dá para o estudo selo selar ele sela ele pedra uma passagem d'água do exterior do teu barco para dentro do barco um selante entendeu porque o vejo fica rodando ali ele está rodando em cima de alguma coisa que vai causando um atrito então o selo mecânico ele sela já está entrada d'água uma vez que o selo mecânico ter problema é bom trocar logo está esperto pode até afudar o barco é pois que todo capitão marinheiro está sempre olhando o selo mecânico está sempre olhando está lá de olho o negócio é perigoso começou a pingar começou a vazar ele me liga logo entendeu e aí o que acontece o selo mecânico estava conversando aqui com o Brandão das antigas o selo mecânico ele não é um camarada tão novo não ele não é um camarada bem jovem ele na verdade o selo mecânico ele veio para modernizar para modernizar obrigado modernizou a coisa porque antigamente era tal da gacheta gacheta também para o nosso público que não tem conhecimento é igual um pedaço de cadastro de tênis de fio que você vai enrolando no eixo e o anispreme ela até ela parar de vazar água de vazar água do barco sistema percaico os barcos os barcos os barcos tem a sua eficiência mas na nossa na nossa área não dá mais até porque é também por causa da rotação tá gente a gente não está aqui para denegrir o coitado da gacheta da gacheta pelo amor de Deus ela tem a sua eficiência e funciona só que no nosso ramo ela já não é tão prática mas porque a rotação muito maior a curiosidade peso também e tal etc criou-se um santo mais eficiente exatamente e interessante a gente também saber o seguinte toda peça ela tem o seu tempo de vida útil por causa de um selo mecânico qual o tempo médio de vida útil muito bom muito bom é a gente estava conversando também fora do baixo dele sobre adulterar o mercado né adulterar o que? é você mudar uma concepção de alguma coisa né o selo mecânico ele tem uma matéria aqui uma chamada grafite muito bom e aí algumas pessoas para baratear isso adulteram aí aí troca o grafite para um material mais inferior aí a vida útil dele por exemplo a vida útil no grafite no selo mecânico bom pode durar até 5 anos entendeu ou sequentemente quando ele é bom quando ele é bom ou consequentemente um selo mecânico já adulterado né baixa ele vai durar aí um ano ou até dependendo da velocidade se acontecer alguma coisa ele dura até menos algum atrito ali alguma coisa ele não vai conseguir comportar e esse selo mecânico ele sofre aquecimento isso é perigoso então ele está sempre refrigerado e com material de baixa qualidade é perigoso demais é na náutica não dá para a gente então respondendo a tua pergunta um selo mecânico bom pode durar a durabilidade dele até 5 anos entendeu e anualmente a gente precisa dar uma olhada sempre fazendo qual é o primeiro indício de que está ruim o primeiro indício é quando ele começa a pingar começa a vazar o capitão Maria ele vai vir começa a entrar um pouquinho de água ele vai começar a vazar a pingou mais começando a vazar pode parar vamos resolver seguindo essa linha aí é uma curiosidade pessoal o selo mecânico se ele for de muita qualidade de 5 anos eixo e hélice também a mesma pegada tem material tem espetacular tudo é matéria-prima tudo é matéria-prima é matéria-prima de qualidade como diz o indicador importado é melhor ou nacional eu estou nacional eu estou nacional e esse selo mecânico é desenvolvido nosso nacional ou é importante nosso eu tenho a minha linha de selo mecânico eu vou levantar a bandeira eu tenho uma dúvida pessoal seguindo essa linha mesmo tem uma linha de eixo que eu acho que ela é italiana é aquamex por que que é tão boa é curiosidade pessoal eu realmente não entendo então todo mundo diz que é incrível então isso aí não sou pioneiro vou falar isso mas não sei se vocês conheceram aqui o Júlio o Júlio é isso Júlio o Júlio foi que me apresentou o Júlio que me apresentou o eixo aquamex logo no começo no fim do tempo né e era um eixo super duro duro a durabilidade dele é impressionante vou responder se você quiser saber o que aconteceu como você falou do importado vai responder na sua também o aquamex é um eixo importado que é muito melhor do nosso nacional o que acontece gente assim eu vou falar mas antes eu quero ter muita gente usando a minha linguagem que pode usar de vocês também como vendedores de barco e tal que não conhece mas usa o que você falou tem uma galera usando pega carona na minha linguagem entendeu o cara não estudou aquilo ali não sabe mas ele fala o que eu estou falando ele está usando ele compra tudo como já caiu no meu ouvido ah o aquamex assim 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 aí eu pô não tem quem está falando do lugar de onde veio esse telefone sem fio aí outro dia o cara me mandou uma filmagem um cara pegando um imã e colando um eixo com a médica porque eu fiz esse 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 eu fiz isso para identificar entendeu é primário é uma identificação primária só que hoje só que hoje já existe um eixo paralelo no mercado ele pega ainda já existe já deu uma evoluída o ser humano não soa nada é verdade o brasileiro então o que acontece com a nossa matéria com a matéria importada a nossa matéria é boa ela sai daqui e quando chega lá ela volta mais cara ainda para a gente isso em vários segmentos aí o que acontece eu não sei hoje tá gente eu não posso eu não posso dar essa 100% de ser feliz mas há um tempo atrás não fabricava aquamete no Brasil ele tem uma liga eu acho que não não fabrica ele tem uma liga ele tem uma liga de carbono de carbono muito dura o que dá a dureza no aquamete é o carbono é o ferro que maneiro por isso que muitas marieiras me ligam o proprietário de barco poxa o meu eixo tá com uma pintinha de ferrugem por causa do carbono entendeu aí ele dá dureza porque o inox em si inox puro como a gente tem essa grande habilidade é inox inoxidável gente o inoxidável nada mais é que uma matéria firma ela é resistente a corrosão nem todos a corrosão ela não é durável ela não é dura ela aguenta a força aguenta a força já o carbono tanto que você pega você pega um parafuso o mesmo parafuso na meia medida um carbono ferro e o outro inox começa a apertar os dois ele vai quebrar primeiro o inox porque ele é massivo entendeu agora dando a liga dos dois aí eu te pergunto nós teríamos tecnologia no Brasil para fazer como eles fazem lá cara a Gerdau de repente uma grande indústria mas não sei se faz não interesse porque é pouca produção aí seguindo essa mesma linha uma outra curiosidade minha também é em relação a Hélice porque a gente sabe o quão difícil é trabalhar com Hélice eu conheci de verdade eu conheci você o seu Aldo e o pessoal da Hoffman só só os outros que trabalharam conosco aí eu te pergunto o pessoal da Hoffman eles produzem certo então mas no nível no nível das importadas ou não o mesmo nível com certeza excelência ele trabalha com excelência a gente sempre vai falar muito bem para entendimento mesmo olha que legal porque na verdade se eu só fazer um parênteses aqui para não deixar nada escurecido hoje eu mesmo até o meu amigo o Aldo também o outro que mexe com ele a gente não fabrica a Hélice totalmente dita não fabrica do início dela até o final do início do processo a gente conserta a Hélice isso então excelência em consertar produção só o Hoffman exatamente a produção é dele a Hélice quebrou bateu ali a gente vai completar a Person a Person o seu Orlando é um senhor já eu cheguei a conhecer ele o Orlando não conheci o seu Person é o seu Person que eu conheci eu não tive o privilégio eu tenho o privilégio com o meu amigo legal que é um área muito específica acho que é aquilo que você falou porque assim o chocolate está aqui tem 17 mil barcos em ar você está aqui então assim tem um volume de produção grande para cá mas quando você pega nível Brasil já não é tão interessante você dificilmente vai ter outros chocolates espalhados pelo Brasil porque você não tem volume de trabalho para isso realmente talvez não seja interessante uma coisa que você falou que realmente é verdade se a Hoffman ela é reconhecida e consegue exportar isso mantém a porta do cara aberta porque se ele fosse vir só do mercado nacional ele não conseguiria você não consegue ter acesso a menos de 4, 5, 6 meses que você vende para lá exatamente porque ele exporta não é a produção não é a produção da Hoffman ela tem que cometer a pesada então ela tem que com detalhe demora bacana e é muito legal você vê como é que isso é legal tem duas coisas importantes nisso primeiro você vê o carinho que o chocolate fala sobre o fundo isso é legal isso é legal mesmo mostra o respeito dentro do mercado e o segundo ponto muito legal é saber que tem alguém no Brasil que faz uma parada a nível mundial isso é muito bacana mesmo o que eu mais tiro de missão com isso não é demagogia como eu falo eu estou aí no mercado estou para trabalhar estou para resolver problemas eu gosto dessa palavra solucionar os problemas é verdade eu quero ele não é apagar incêndio é diferente resolver o problema mesmo porque poxa ninguém quer resolver vamos dar um jeitinho vamos resolver e esses caras eu respeito muito porque são pioneiros são pioneiros infelizmente essa moçada que chega hoje não honra a quem que merece às vezes nem conhece pegando esse gancho quais são os seus planos de futuro porra rapaz meu plano de futuro não é se você falar em aposentar vou te dar um tapa exato não é uma casinha branca não vai fazer igual o Thanos não né não não eu vejo é engraçado que a gente a gente há um tempo atrás a gente pensava nisso vou me aposentar vou pegar uma casinha no meio do mato criar uma vaquinha fazer queijo acabou acabou vamos trabalhar é verdade a gente tem muita coisa para fazer mas todo o plano eu não penso só em mim primeiro eu vejo que esse menino é tão feliz uma área boa para a gente temos aí parece que vai haver uma outra marina sim então muito legal muito legal só expande o mercado só está crescendo então eu não estou pensando só em mim eu estou estruturando cada dia mais a minha empresa bacana para poder agregar esse atendimento então o meu futuro é esse meu futuro é sempre atender bem por exemplo há uns anos atrás eu não tinha fábrica não tinha fábrica aliás como é que surgiu a questão da fábrica na fábrica foi que foi dois tapas uma porrada que eu levei de um de um de um cara de Minas Gerais olha 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 como o poder de um nome cara como é que faz o poder de um nome chegar ele veio para Andra ele é de Minas ele veio para Andra e aí quando ele chegou numa na minha pequena lojinha que eu tinha na minha pequena potinha ele ele tomou um susto eu falei peraí aqui que é o famoso chocolate aqui exatamente aqui que se revisa aqui que fala nossa só que ele não falou direto para mim ele foi falar com o marinheiro dele é o marinheiro dele muito obrigado agradeço até hoje ele falou comigo olha tem um negócio para te falar eu falo meu patrão esteve aqui ele falou cara teu nome é boa você é bom você faz um negócio legal mas ele ficou impressionado pela tua estrutura aí eu aquela alguém tem que vir aquela marretada é isso aí aí você vai eu criei tudo uma estrutura para não montar uma oficina é verdade vou montar uma usina decente é isso aí aí eu comecei a eu nem esperava gente na verdade eu nem esperava que a minha usina decente que a minha fábrica fosse ficar tão grande realmente pô que legal e eu não esperava eu comecei a fabricar eu comecei a fazer e aí ela pegou uma proporção enorme eu comecei tá bom e aí eu isso me deu oportunidade também de 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 isso é maravilhoso você tem você tem são dez caraca e eu tenho mais alguns externos também Deus te ajude essa galera dá um trabalho você vê como é que como é que são as coisas a gente tem em Angra uma empresa sólida em plena expansão com total condição de atender qualquer cliente que tem um barco em Angra isso sim e vou te falar uma coisa não é todo segmento que a gente pode falar isso tem segmento dentro da própria náutica tem determinados pontos da embarcação que você não tem quem faça e a gente tem um segmento que a gente sabe assim porque tem muita coisa na náutica que não é da náutica você tem os motores então você tem a bandeira da Volvo você tem a bandeira da Merckx você tem a elétrica você tem grande escritório de elétrica então assim você é atendido de uma maneira de uma maneira mais como é que chama? mais empresarial não mais ô Jesus eu vou daqui a pouco eu levo a palavra não tem problema e você tem um segmento bem específico com uma empresa que com total condição de atender então isso é algo que tem muito cliente que não sabe e uma coisa que você falou é verdade às vezes é porque é aquilo que a gente falou você honra teu nome e teu nome te leva ao infinito e além e realmente às vezes a gente é maior do que a gente imagina do que é e eu te digo uma coisa sem medo de errar eu tenho certeza absoluta que a tua empresa vai crescer ainda muito mais pode ter certeza por duas razões primeiro pela maneira como você conduz a ética tudo aqui a gente vai passar rasgação de seda e o segundo ponto a falta de concorrência porque a gente tem entendido que dentro do mercado hoje não estão surgindo grandes talentos essa é a verdade na nossa área de venda eu não consigo hoje ver um grande volume de meninos com muita condição de vender e a gente vai ficando velho essa é a verdade se a gente vai envelhecendo muito restrito às vezes a gente não tem essa renovação até pela falta de conseguir enxergar dentro do mercado exatamente só para dar uma sei lá você falou sobre o projeto futuro eu criei também eu sempre pode dizer que fora eu tenho a dificuldade de não ser pioneiro eu criei mas esse cara não eu hoje tenho vamos falar assim eu tenho um sistema hoje e eu quero avançar mais eu consigo trocar o selo mecânico que a gente já explica o que é ali sem tirar o marco da água cara isso é isso é incrível eu criei um sistema hoje não precisa mergulhar eu criei eu monto ele daqui a 2, 3 anos você vai querer trocar eu consigo fazer a manutenção dele sem tirar o trabalho isso é incrível vamos só fazer vocês entenderem o tamanho que isso tem vocês entenderem para você tirar uma 60 da água hoje para poder dar uma manutenção básica você não gasta menos do que 10 mil reais nós estamos falando de um processo revolucionário que você vai economizar pelo menos 10 mil reais só para movimentar isso realmente é algo incrível que tem que chegar ao conhecimento de todos os clientes isso é algo realmente importante muito mais prático muito mais prático é o que você tem para você subir exatamente e aí quando eu criei a fábrica o projeto é não deixar o nosso cliente em a deriva na mão ah que palavra bonita é verdade é verdade a deriva e a gente falou aqui de uma 60 com 10 mil reais para subir e a gente fala se não é 60 que você vai economizar 10 mil reais para subir aquela 60 está assegurado em 12 milhões então nós estamos economizando 10 mil reais e vamos botando em risco 12 milhões e é um cara que a gente endossa e sabe que tem total capacidade de fazer e aí para o projeto o projeto é não deixar o cliente a deriva como é que é toda vez que falava a gente lembra bem toda vez que eu falava em comprar peça de barco ela tem que comprar onde? na Itália? eu vou para fora comprar peça? Miami? Miami não você tem um cara aqui uma estrutura que vai fabricar essa peça para você isso vai fabricar essa peça para você então o que foi a minha visão na fábrica é deixar o cliente muito satisfeito caramba eu já peguei cliente gente eu estou falando sério eu já peguei cliente e ficou sem barco para abrir um parafuso passou final de ano ano novo natal para abrir um parafuso eu fabrico o teu parafuso querido leva lá que eu fabrico para você por isso que o meu lembra é do nacional importado resolveu para você maneiro entendeu? se está vendo de perto cara isso assim é para a gente estar seguindo e café com biscoitinho hoje eu estou devendo café olha galera aqui só tem goró a gente resolve isso cara assim vou te falar uma parada de coração muito obrigado por você ter vindo aqui hoje mesmo já está se despedindo? então não queria não queria mas eu só comprei o horário da clube até determinado ponto estou aqui mas lá não consigo mais é lógico parte 2 do chocolate não pode ser na páscoa você vai ficar muito requisitado cara assim é um prazer imenso de verdade é um orgulho e acima de tudo eu falo por mim tenho certeza que o Rodrigo vai concordar é muito importante para a gente receber pessoas do seu nível que credenciam o nosso trabalho mesmo receber pessoas sérias e honestas como você como a nossa credenciam e mostram quanto o nosso trabalho aqui no Bolt Cash é um trabalho sério então assim para todo mundo que precisa fazer um trabalho na sua linha de eixo hélice cara de verdade o cara é o cara mesmo faça suas cotações tal mas não deixa de cotar com ele você pode dizer o nosso editor vai colocar todos os contatos aqui mas é o cara do mercado que a gente indica põe a mão no fogo tanto que trouxemos aqui então cara parabéns parabéns para essa trajetória mesmo de toda essa batalha a gente sabe todos os perrengues parabéns principalmente pela sua resiliência que a gente sabe que é muito grande então obrigado por você ter vindo mesmo vou deixar um abraço para a galera aí então gente eu quero deixar um abraço para todos aí que estão me ouvindo bem não tenho o que falar mais sobre vocês eu tenho aprendido o seguinte o tempo de estudo o tempo de estudo então a gente está aí no mercado há muitos anos trabalhando com seriedade a gente dá uns cortezinhos aqui você está aí vão ver depois daquela misturada a gente está falando aqui sobre equipe existe hoje na área náutica uma equipe interna e uma equipe externa se você não cuidar bem dessas duas equipes não vai dar certo entendeu e eu faço muito parte dessa equipe externa eu faço parte dessa equipe externa eu estou aqui para somar e aquela grade de respeito hoje digo sem medo de raio hoje eu tenho a R Transporte hoje eu tenho a Matos hoje eu tenho a Mercury Malia hoje eu tenho aquelas pessoas que eu sei que vão me atender bem com excelência como se o barco seu fosse meu mesmo carinho que vai dar então hoje você é uma dessas empresas cara você é especialista exatamente gente eu vou conversar uma coisa para vocês o trabalho me nobrece e eu sou muito nobre por isso eu aprendi muito aprendi a respeitar as pessoas aprendi a valorizar mais ganhei infinitamente amigos muitos amigos muito e eu posso até arriscar que eu não tenho inimigos nessa área eu não tenho inimigos nessa área existe aquele cara que não tem problema nenhum tem 17 mil barcos amigo quando você falou 17 mil barcos vai me repetir o que eu acho que eu já passei com esses 17 mil é isso aí é isso aí gente eu fui goleiro muito bom chocolate obrigado mesmo banda sempre com o cabelo impecável brandão cara esse é um patrimônio é um lorre é um lorre é um lorre galera é fácil né é fácil é doce gente mais uma vez dá o like se você não está inscrito se você assistiu até agora o programa foi porque agregou para você então se isso realmente agregou para você dá o like se inscreve compartilha com os amigos agora se você não gostou compartilha com os inimigos galera fica aqui o nosso abraço irmão tamo junto e deixa um comentário aqui embaixo se você quer a parte 2 do chocolate e se tem alguma dúvida porque a gente lê todos os comentários então se tem alguma dúvida a gente encaminha para o chocolate então galera abraço a todos beijo do gordo bora saúde e paz pessoal e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti